Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre mudanças drásticas. Bradesco Cartões retira os pontos das carteiras digitais, dos bancos digitais. O que eu faço agora, Leandro, já que o Bradesco e o Itaú não pontuam mais nas carteiras digitais? Será mesmo que não pontua? Será que o Itaú tirou do Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay? É, meus amigos, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje? O nosso blog, alta-renda-blog.com.br, nós publicamos aqui, referente à mudança dos cartões Itaú, retirando a pontuação das carteiras digitais, e também agora, recentemente, o Bradesco retirou a pontuação de todos os seus cartões nas carteiras digitais. Nosso canal publicou, exatamente como o Bradesco havia mencionado, todos os cartões. Não simplesmente alguns cartões, como alguns blogs publicaram, que somente o American Express estariam retirando a pontuação da carteira digitais. Não, o Bradesco publicou uma nota onde todos os cartões perdem a pontuação caso você pague em carteiras digitais. Eu vou explicar para vocês e vou explicar o que não muda e o que muda com isso. Então vamos lá. Como vocês sabem, existem algumas carteiras digitais onde o cliente pode pegar o cartão de crédito, cadastrar o cartão de crédito nessa carteira digital, e com isso ele paga um boleto, por exemplo, de água, de luz, telefone. E ele pagando esses boletos através da carteira digital, ele ganha um certo tempo para poder postergar aquele pagamento. Ou seja, teoricamente ele usa o cartão do Bradesco para pagar uma conta de água, luz, telefone, até mesmo do cartão de crédito, dentro dessa carteira digital. Então, só para que você entenda, funciona assim. O vencimento do cartão ou do boleto da água, luz, telefone, seria agora dia 5 de fevereiro. E a pessoa não tem dinheiro. O que ele faz? Ele pega o cartão do Bradesco, cadastra, por exemplo, 99Pay, paga um boleto através do cartão de crédito, que seria esse boleto, e joga para mais 30 dias. Para o Bradesco, ele recebe o pagamento que foi pago através da carteira digital no 99Pay. Para o cartão de crédito do Bradesco, ele entra esse saldo que você está usando. Ou seja, você pagou a conta através do cartão de crédito e levou para mais 30 dias o vencimento que você pagou do cartão. Ou seja, você tem lá no cartão de crédito uma dívida do boleto da conta de água, de luz, telefone do cartão, que você levou no cartão de crédito. Com isso, quando você paga a fatura do cartão de crédito, aquele boleto que você pagou da conta de água, a luz, o telefone, você acumula pontos no seu cartão de crédito, no caso do Bradesco. Podendo ser a pontuação de 0.7, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 4, na pontuação dos cartões do Bradesco. E aí você ganhava as milhas, os pontos daquele cartão, você esperava uma promoção bonificada e transferia os pontos que você ganhava da fatura de água, a luz, o telefone, para dobrar os pontos e ganhar, assim, mais milhas. E o que aconteceu? O primeiro banco a retirar isso foi o Itaú. O Itaú bloqueou que você conseguisse pagar boletos através do cartão de crédito. Alguns bancos já estão colocando uma trava nas carteiras digitais. Então, por exemplo, você tenta pagar com o banco BRB, eles negam a compra, aprovam a compra, depois negam a compra. Então tem vários casos no canal que o BRB bloqueia a compra nas carteiras digitais, mas não está oficializado que não pode. O que está oficializado que não pode é, no caso, o Itaú, todos os seus cartões, inclusive o Pão de Açúcar, que era o cartão top que vocês usavam para poder fazer pontos e milhas, e agora o Bradesco, todos os cartões, inclusive o top que é Eterno, América Express, Diners, Nankin, Miss Infinity Black e outros mais. Ou seja, o Bradesco, ele tira o poder de compra através das carteiras digitais. No caso, o cliente ganharia pontos com esse movimento que era feito das carteiras digitais. 99Pay, Recarga Pay, AME Digital, PicPay, Mercado Pago, entre outras carteiras digitais que você tem aí cadastrado no seu aplicativo. O que diz lá o contrato, no caso, o item 4.7, onde o Bradesco divulgou a nova nota? Veja, não são considerados elegíveis a pontuação as seguintes transações efetuadas por meio de cartões de crédito Bradesco, inclusive cartões adicionais, temático na versão espelho, pagamento de contas, de consumo e tributos, saque nacionais e interacionais, encargo juros demais tarifas bancárias, de uso do cartão de crédito Bradesco, exceto a tarifa da anuidade, impostos sobre operações financeiras e o IOF, casas de câmbio, casas de câmbio é que você podia comprar câmbio, comprar euro, dólar com cartão de crédito Bradesco, e pontuava quando você pagar uma fatura também milhas. Agora não pontua mais que você comprar euro, comprar dinheiro, comprar papel em espécie em moeda estrangeira. E aí o pessoal me perguntou no canal, alguns membros do Black Card Luxo, alguns membros do nosso blog, alguns membros do nosso e-mail e os inscritos do nosso canal no YouTube, começaram a vir várias perguntas se usar o cartão através do Google Pay, Apple Pay ou Samsung Pay, que também não pontuaria. Não, não. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Bradesco, onde confirmou que as carteiras digitais Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay continuam valendo normalmente, ou seja, se você cadastrar o cartão do Bradesco aqui na carteira digital, por exemplo, eu uso o Samsung Pay para fazer pagamento por aproximação. Então vamos supor que eu tivesse um cartão do Bradesco cadastrado aqui, um America Express The Platinum Card. Eu usaria ele para poder pagar as contas normais, restaurante, farmácia, mercado, normalmente, e por eu ser cliente participante do Samsung Rewards, eu ganho duas vezes. Então eu ganho pagando com o meu Samsung Pay, entrando os pontos no Samsung Rewards, e ganho os pontos por estar comprando na loja com o meu cartão virtual cadastrado junto ao Bradesco Cartões no meu Samsung Pay. Ou seja, a pontuação do cartão que você tem cadastrado no Samsung Pay, Apple Pay ou Google Pay, se manteve, não muda nada. A pontuação será efetivada. Se você comprar no site, comprar em lojas físicas, pagando por aproximação, com a carteira digital Samsung Pay, Apple Pay ou Google Pay, se manteve, a mesma pontuação não muda nada. E já se você estiver no Samsung Rewards, você vai participar da pontuação também do Rewards. Então no caso, eu aqui, todas as compras que eu faço, eu tenho aqui a minha pontuação junto ao Samsung Rewards. As minhas compras vão caindo aqui, 30 pontos, 30 pontos e tal. E aí caso eu queira resgatar um presente aqui do Samsung Rewards, eu clico em resgatar presente no Samsung Rewards e vocês, os pontos do cartão Bradesco vai para a Nivelo, você espera uma promoção bonificada, quando tiver, transfere e ganha o dobro de pontos com o Bradesco Cartões. Então essas são as mudanças referentes à carteira digital do Bradesco, a todos os cartões do Bradesco. Sendo eles Mastercard Black, Visa Infinity, Nankin Diners, Aeterno, Elo Graffiti, Elo Nankin, Elo Mais, Visa Platinum, Visa Gold, Signetri, Master Internacional, Gold, Platinum e Black e todos os cartões da América Express que ainda estão ativos, Green, Gold, The Platinum Car e os demais antigos, caso você tenha, também mudaram tudo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Cássia Vale, um grande abraço. Alden Si, um grande abraço. Carlos Rafael, um grande abraço. Eduardo Augusto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto